Opa, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Paulo, este é o blog do SuperApple e hoje nós trazemos pra você uma dica muito legal, na verdade duas dicas, né? São dois super atalhos que você pode utilizar no seu Mac pra facilitar a sua vida, ok? Então fica no vídeo pra você aprender como ter mais produtividade ganhando tempo no seu Mac. Bom, nós sabemos que o Finder é o nosso gerenciador de arquivos, então aqui no meu Finder eu tenho várias pastas, né? Então tem aqui por exemplo a pasta Empresa, Marketing, Campanhas 2017, enfim, tem as minhas pastas e subpastas. Isso, dependendo do horário, do dia, é muito difícil, muito complicado ficar acessando essas subpastas. Demora muito pra encontrar, às vezes a gente nem encontra, né? O primeiro atalho que eu quero te ensinar é criar um atalho pra essas subpastas na sua barra de favoritos, ok? Simplesmente clicando na pasta que você vai mais utilizar e arrastando ela pra cá. Então, quando ele aparece essa pequena bolinha com a linha azul, eu posso soltar que ele já trouxe o atalho pra cá, ó. Então, esse é o primeiro atalho, tá? Isso é válido pra tudo no seu Mac. Tudo que você tiver aqui, você pode colocar como atalho. Por exemplo, a mesa já tem aqui, a pasta Família, posso colocar, não tem problema, ok? Pra remover, basta você clicar com o botão secundário sobre o ícone da pasta, depois remover da barra lateral. Bem legal, né? Bom, agora o segundo atalho que também pode ser muito útil pra você é colocar essa mesma pasta ou outras pastas aqui no doc pra acesso rápido. Por exemplo, ó, essa pasta Campanha 2017, eu posso simplesmente clicar sobre ela com o botão secundário e adicionar ao doc. O que vai acontecer? Essa pasta vai aparecer aqui no doc, né? No doc, você sabe que ele é dividido, né? Entre uma linha aqui que tem do lado esquerdo todos os ícones dos aplicativos e do lado direito atalhos pra pastas. Então, tem aqui algumas pastas, né? Que são separadas por essa linha. Também é possível clicar sobre a pasta aqui em cima e arrastá-la aqui pra área do doc, né? Específica pras pastas, ok? O diferencial desse atalho em relação ao atalho do Finder é que esse atalho do doc é mais customizável. Por exemplo, eu tenho aqui uma pasta chamada Mail Dropbox, né? Quando eu clico sobre essa pasta com o botão secundário do mouse, ele me dá várias opções. Como, por exemplo, ó, visualizar como pilha, que ele me mostra todo o conteúdo aqui atrás, tá vendo? Ou, quando eu clico sobre ele, abrir como um leque, que ele vai abrir como se fosse um leque mesmo, né? Pra direita. Ou, grade que me possibilita navegar pelas pastas que estão aqui dentro dessa grande pasta, né? Ainda aqui, botão secundário, ele me permite clicar e visualizar esse conteúdo como lista, né? Ou seja, quando eu clico sobre a pasta, ele abre toda a listinha, tá vendo aqui, ó? Pra acessar mais rápido na leitura do nome dos arquivos, ok? Outra opção aqui ainda é o modo automático, que baseado no conteúdo que você tem dentro da sua pasta, o Mac vai fazer o melhor pra você. Ou leque, ou lista, ou grade, enfim, dependendo do conteúdo. Beleza? Bom, agora eu tenho aqui vários programas abertos, né? Por padrão, quando a gente minimiza o programa no Mac, Por exemplo, eu vou minimizar o Firefox, Ah, esse gravidade aqui, esse lembredes, né? E o Spotify. Ele vai enchendo aqui, ó. Então, da linha, né? Para a minha esquerda são os aplicativos, e da linha pra direita é tudo o resto, né? Incluindo atalhos pras pastas e aplicativos minimizados. Isso aqui pode ser um problema, porque com o tempo, isso aqui vai enchendo muito, né? Você pode ter as suas pastas acessíveis, mas também tem aqui os aplicativos minimizados. Para você diminuir ainda mais esse espaço aqui da direita do dock, faz o seguinte, ó. Clica no menu da maçã, depois em Preferências do Sistema. Em Preferências, clique em Dock. Encontre a opção Minimizar janelas para o ícone do aplicativo. Agora, ative. Pronto. Então, agora quando eu volto aqui e minimizo essa janela, ele vai para o ícone do aplicativo, tá vendo? Mesma coisa para o Spotify. Vou fazer em Câmera Lenta. Para fazer em Câmera Lenta, pressiona o Shift e clica no botão amarelo. Olha que legal. Mesma coisa para o Firefox. Então, agora você vai poder minimizar no próprio aplicativo, para você ter mais acesso livre aqui no seu dock do lado direito. Beleza? Bom, estas foram apenas algumas dicas para você ter mais produtividade no seu Mac. Se você gostou, dá o joinha. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ok? Compartilha com os amigos nas redes sociais. Ajuda o nosso trabalho a crescer, para que possamos produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para você. Também te convido a participar da nossa comunidade lá no blog, que é superepple.com.br, onde você vai poder fazer um curso gratuito de Mac, ok? Se inscreve lá, você vai receber as videoaulas por e-mail. Também vai poder baixar um e-book totalmente gratuito, com 10 dicas para novos usuários de Mac. Beleza? Bom, espero que as dicas tenham sido úteis. Muito obrigado pela audiência. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.